Veranópolis, na Serra Gaúcha, foi o destino de dois estrangeiros ao chegarem ao Brasil no início do século XX. Lá nasceu o herdeiro que conquistou o mundo através de um trabalho reconhecido na sétima arte. A série de reportagens que relembra os artistas gaúchos que se destacaram no cinema mostra hoje a história de José Leu Gói. José Leu Gói nasceu em Veranópolis no dia 16 de novembro de 1920, vindo a falecer no Rio de Janeiro no dia 10 de fevereiro de 2003. De origem judaica, era filho de uma estadunidense e de um russo que se conheceram em Nova York. Começou sua carreira artística no teatro e graças a uma bolsa de estudos conseguida com a influência do escritor gaúcho Érico Veríssimo, cursou artes cênicas na Universidade de Arlo. Ele representa um ícone da cultura. É uma figura nacional, uma figura que não existe no Brasil e em muitos países do exterior que não tem ouvido falar sobre ele. José Leu Gói é referência quando se fala de cinema brasileiro, pois participou de mais de 100 filmes. Era presença constante nas telas, desde o final da década de 40 e sempre disputado pelos melhores diretores. Ao lado de Oscarito, Grande Otelo, Eliane Macedo, entre outros, brilhou nas chanchadas produzidas pela Atlântida na década de 1950. Ator com prestígio internacional, Leu Gói participou de várias produções estrangeiras, morando inclusive na França durante alguns anos. Estreou nas novelas 1973, Cavalo de Aço, na Rede Globo. E a partir daí, participou de mais de 30 produções na televisão, sendo a última delas, Esperança, em 2002, também na Globo. Ganhou vários prêmios como ator de cinema e televisão e se consagrou com o personagem Edgardo Montt, da telenovela Louco Amor, de Gilberto Braga. Destaque também para suas atuações em Nina, de Walter Jorge Durst, Dança e Dez e Água Viva. E nas minisséries, O Tempo e o Vento, inspirada nas obras de Érico Veríssimo e Anos Dourados, de Gilberto Braga. Quando ele podia dar uma escapadinha até aqui, almoçar ou jantar lá no retiro, no balneário do retiro, eu me lembro das vezes em que eu pude ter contato com ele, que ele gostava de comer o radicote, a fortalha, a polenta frita, a costelinha de porco. Essas coisas que são bem da nossa cultura, bem do nosso interior do Rio Grande do Sul, né? Gisele Ugoi é a nossa referência.